Opa, tudo bom? Seu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje gostaria de conversar com vocês sobre um assunto de um vídeo que eu vi de um grande coach e achei fantástico. Na verdade, ele falava sobre o que nos impede de conseguir aquilo que nós gostaríamos. E eu acredito que sejam duas coisas. Ele não fala claramente isso no vídeo, mas eu acredito que sejam duas coisas. A primeira é que você não sabe o que você quer. Isso é fato. Se você não sabe o que você quer, você não vai conseguir. Até porque talvez você consiga e você nem saiba que você conseguiu. Então, você saber o que você quer é fundamental. Outro detalhe que, ok, saber o que eu quero, de certa forma, até é fácil. É só parar um pouquinho e pensar no que eu te faço feliz. Ok, descobri o que eu quero. Eu quero ter uma família, eu quero ganhar seis mil reais por mês, eu quero ter um negócio próprio, eu quero isso, isso e isso. Ok. E agora? E esse caminho que eu preciso chegar até lá? As pessoas sabem como elas precisam ir. Dificilmente hoje alguém não sabe como, sei lá, como mudar o seu corpo, como ter um bom relacionamento, como trabalhar bem. É difícil quem não sabe. Mas o problema são as distrações do caminho. Veja bem. Imagine uma criança, uma criança, tá? Quatro, cinco anos, tentando ler um livro. E aí essa criança, um livro que você obrigou, tá? Não um livro que ela quis ler, um livro que você obrigou. Então você fala, ó, você vai ficar sentadinho no sofá e lendo o livro. Quando tu terminar, o pai e a mãe vêm aqui e tu vai contar a história pra gente. E aí quando toca a campainha, o que a criança faz? Levanta a cabeça. Por quê? Porque ela tá desfocando. Ela quer fazer algo menos aquilo. Eu vou abrir a porta e a criança sai correndo. Eu toco o telefone e a criança sai correndo. Aí a criança vai dizer que deu fome, aí a criança vai querer ir no banheiro, aí a criança vai querer fazer um monte de coisa. Por quê? Porque ela está desfocada. Quero dizer com isso, o que eu quero explicar pra vocês sobre isso. Isso são as distrações no caminho. Todos nós temos... Já vi muitas vezes pessoas que, cara, eu vou estudar, vou fazer uma faculdade de AD, que é mais barato, que é mais fácil. Ok. Aí, oito da noite, o cara vai lá todos os dias, abre o computador, faz o login no portal lá. Quando vai estudar, o WhatsApp tá aberto, ele dá uma olhadinha, ele lembra que tem que botar roupa lavada, ele lembra que tem que, sei lá, que tem que fazer comida, ele lembra disso, disso, disso. E aí ele desfoca. Lembra daquele cara também que ele quer casar, quer ter filho, quer tudo isso. Quando ele tá trabalhando, um dia tá ruim com a mulher no trabalho, ele começa a olhar pro lado, ele começa a pensar na colega e assim vai. E aí, na empresa, na carreira nem se fala. Conheço pessoas que ficam dez, doze, quinze horas no trabalho. Mas, sinceramente, quantas horas elas ficam trabalhando? A maioria das pessoas que eu conheço não ficam oito. A maioria das pessoas que eu conheço não ficam oito horas trabalhando. Elas chegam no trabalho às oito, aí vão tomar café. Aí tomam café, conversam, risadas, aí oito e quinze, oito e vinte vão trabalhar. Daí vão olhar os e-mails, daí vão ver os e-mails, porque tem muito e-mail pessoal ali no meio. Aí vão olhar o WhatsApp, aí vão pensar o que vão pedir de almoço, porque tem que adiantar o pedido do almoço. Aí vão começar a trabalhar às nove da manhã. E assim elas vão, daí meio-dia elas pensam um pouquinho de novo e tal. Aí volta ali uma hora, comeu muito, tá com a barriga cheira, tem que tomar um cafezinho. Aí daí tem que ler o jornal, daí tem que ir, só olha os e-mails de novo. Quando veio às cinco e meia, e aí meu Deus, precisa fazer um relatório, aí trabalha enlouquecidamente até às oito. Aí as pessoas dizem, nossa, o fulano trabalha pesado, hein? Eu vi muito isso, muito, empresa grande, tá? Empresa aí que fatura nove, oito milhões por mês, tá? Via a pessoa o dia todo brincando e chegava assim, da tarde de sala trabalhar. Por aí todo mundo que estava saindo via. Então assim, pense nisso. Como seriam seus resultados se você fizesse diferente? Se você dissesse, Marrone, eu vou subir aquela montanha, vou começar hoje. Se você pegasse um GPS, pegasse sua mochilinha de mantimento e simplesmente fosse. Só fosse. Sem celular, sem olhar para o lado, sem conversar, sem distrações. Só fosse. Em quanto tempo você chegaria lá? E agora se você levasse mais duas pessoas com você que nem querem estar lá, o seu celular, algum joguinho, alguma coisinha para fazer, você ia ficar remoendo, remoendo, remoendo e muitas vezes você não chega lá porque você troca de caminhos. Cara, nem queria aquilo lá, vamos mudar de algum para cá. Esse é o problema, as distrações do seu caminho. Então pense nisso. Quais distrações eu tenho hoje? O que que me tira do meu caminho? O que que quando eu digo, cara, hoje eu vou vender 5 mil na empresa e eu chego lá e eu começo. Aí quando eu ver, terminou o dia, eu digo, ah, não deu de novo. O que que faz você desfocar do seu relacionamento? O que que faz você desfocar de você, da sua saúde? Sabe que dia que você acorda, botou o tênis já para correr, aí levou o tênizinho para ir treinar na academia, levou o lanchinho, o dia começa a ficar ruim, tu começa a pensar que não ia valer a pena, tu vai para casa, no fim, acaba ficando deitado e dormindo. Pensa nisso, o que que faz você desfocar? O que que tira você do caminho? E acredite, se você sabe o que você quer, só o que pode te parar. São as distrações, mas as distrações são tudo, não são pessoas, são distrações que você cria. É o hábito de olhar para o WhatsApp, é o hábito de dormir com o celular ligado, isso é horrível. É o hábito de querer ler enquanto você está deitado, é o hábito de olhar aquele filmezinho ao invés de estar estudando, é o hábito de querer falar de futebol ao invés de se preocupar com a sua evolução, tá? Pensa nisso aí, que isso pode te ajudar a chegar muito mais longe, certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.